Alô galera, beleza? Vou falar um negócio aqui Sobre desigualdade social Vocês sabem quantas pessoas já existiram na planeta Terra? 108 bilhões de pessoas Então, você e eu, todos nós, estamos aqui de passagem Por que eu digo isso? Porque a pessoa às vezes tem um carro melhor, tem um emprego melhor Fica desmoralizando as pessoas Fica maltratando as pessoas Dependendo da cor, da raça e do sexo, entendeu? Isso é chato, entendeu, gente? Só porque você tem um cargo melhor Só porque você tem um carro melhor Ou você tem um dinheiro a mais com as pessoas Você não pode, né? Tipo Se achar melhor que ela, entendeu? É complicado Hoje em dia, o mundo está reviravolta A pessoa quer se achar mais que a outra Tem ciúmes da outra Tem inveja dos olhos gordos da outra Então, isso tem que acabar, né? Está no século XXI E, felizmente, acontece muito isso Porque acho que todo mundo aqui Mija, peida, caga Vai tudo numa coisa Entendeu? Acho que a pessoa tem que ter mais consciência E parar de ser Essa pessoa ruim que é Porque, por classe social, né? Que todos Que somos todos iguais Todos vamos morrer Todos vamos feder Infelizmente Esse é só um recadinho só Que eu quis dar pra vocês aí Espero que vocês gostem E tamo junto, beleza? Obrigado E tenham um bom final de semana Obrigado